Então ainda faltam cinco vagas, e uma delas aqui a gente espera que vá para mais um brasileiro, Cifroth, que vá para o jogador brasileiro Terran, que o adversário dele aqui está aqui no canto superior esquerdo do mapa, vestindo a cor verde e representando o clã, um SA, nós temos então aqui o jogador Bilord. E na cena aqui embaixo à direita no mapa Eco, nós temos o jogador Terran do Try Again, que vem perdendo de 1 a 0, é ele, o Sector. Sector aí na parada, então galera, não está fora né Cifroth, de repente no primeiro jogo ele não escolheu a melhor estratégia possível. A gente se acostumou a ver fazendo estratégias biológicas, ele provavelmente treinou bastante a mecânica, só que talvez ainda não esteja no mesmo nível que ele apresenta a estratégia biológica, pelo menos do que eu vi, eu prefiro ele com biológica. Vamos ver que tipo de estratégia ele vai fazer nessa partida, porque o Bilord mostrou para ele que ele sabe lidar com a estratégia mecânica. Exatamente, Cifroth, exatamente, Cifroth vai ser complicado, vamos ver como é que vai ser também a atitude do Bilord, o Bilord que já vai para a expansão natural antes de qualquer outra coisa. No mapa aqui galera, o mapa aqui é o Eco, ele é um mapa que os jogadores saem em posições cruzadas né, só são duas posições, então obviamente eles saem em posições cruzadas e aqui o jogador brasileiro vai iniciando da mesma maneira como ele iniciou a partida anterior. Começa a atirar, já está atirando uma quantidade de gás grande e também daqui a pouquinho vai estar atirando o primeiro exterminador. É, a gente vê também a mesma abertura por parte do Bilord, é a incubadora, o fosso de desova e só depois o gás. É o mesmo esquema, ali pelos 6 minutos ele vai ter a velocidade de zerguinídeo, se ele optar por isso, se ele não tentar fazer um tudo ou nada de baratas, possivelmente, né, roer, para tentar fechar a série. Então, por enquanto a gente não vê nada de muito estranho na abertura dos dois jogadores, vamos ver quantos exterminadores o Sector vai fazer. Exatamente, aqui pode, inclusive, até a gente definir o início de jogo de cada um dos jogadores, o jogador Sector já se prepara aqui para a expansão, já colocou nesse exato momento o primeiro exterminador, já saiu e o segundo exterminador não deve sair, né, Sephiroth? É, já tem o reator ali, vai fechar a porta com depósito de suprimentos. É, a gente vai ver o Sector variando um pouquinho o seu estilo de jogo, não vai tentar manter uma pressão mais forte com os exterminadores, a função dele vai ser basicamente para fazer o reconhecimento, e o Bilod também já está ali com o Suzerano dando uma visualhada, ah, está ali o reator, ah, tá, beleza, não preciso me preocupar com o segundo exterminador. Olha só, então está chegando ali aquele exterminador, vai tentando fazer alguma coisa, ele desce por aquele degrauzinho feito especialmente para ele aqui nesse mapa, inclusive, um degrau bonito aqui, né, cara? Todo entornado aqui. Enquanto isso, o jogador Terran vai ficando, vai fazendo a segunda base dele, a expansão natural dele, a expansão natural do jogador Bilod já está pronta, ele vai tentar caçar aquele trabalhador, o trabalhador foi mais rápido do que o exterminador, começou um extrator, agora cancelou, para que possa justamente coletar minérios ao invés de gás, que é isso que o jogador Bilod deseja nesse exato momento. Mais um extrator aqui para o jogador Terran, né, Sephiroth? É, a gente vai ver de novo ele indo para o estaleiro sideral, provavelmente a gente vai ver ele botar o laboratório técnico aqui no quartel, provavelmente a gente vai ver aquele jogo com vudus, a não ser que ele me surpreenda, porque já está tirando soldadinho. Pois é, ele tirou já um soldado, já tirou dois soldados, vai tirando um terceiro soldado, ao mesmo tempo aqui ele vai tirando endiabrados de parzinho, então ele deve fazer aquela pressão, nada fora do comum. Mais um truque do extrator aqui, um truque do extrator e truque da lagarta de espinhos aqui por parte do Bilod, ele tomou um pequeno supply block, então ele foi obrigado de repente a fazer esse tipo de coisa. Agora sim, toca de barata para o senhor Bilod, o Bilod já definiu a sua estratégia, e o jogador terreno, Sefiroff, já definiu? Ainda não, ele não botou, ele está com o segundo gás, ele está acumulando muito gás de espinho e não está utilizando. Eu não sei o que ele está fazendo. Ele está tirando inclusive uma terceira central de comando, né cara? Sim, mas a terceira central de comando é até padrão para esse horário de jogo, principalmente porque ele não botou um estaleiro sideral, não planejou nenhum tipo de agressão sequente. Ele está realmente, ele meio que, acho que desistiu de ser muito agressivo, está botando o arsenal ali no canto, mas realmente é muito gás para pouca utilização desse tipo de coisa. Pois é, né cara? Esses trabalhadores aqui podiam estar dando minérios para ele, por isso que o Sefiroff fala tanto, apesar de que agora ele colocou um estaleiro sideral ali perto daquele quartel com o laboratório técnico, Sefiroff. De repente... É, mas não tem terceira base por parte do Bilod, ele está tirando muita barata, ninja e tatu-bomba por parte dele, é um tudo ou nada de duas bases, e o Sector precisa fazer o reconhecimento, ele está vendo que não tem terceira base, ele precisa fazer o reconhecimento. Manda o Exterminador na primeira balada. Exatamente isso, vamos ver onde é que está o Exterminador, olha só, pegou aquelas baratas, já sabe o que está vindo, só não sabe a quantidade, porque é barata para caramba, Sefiroff, ele estava tirando 12 baratas, agora ele tirou ali uns 14 zergnidios, tirou muitos zergnidios, vai morfar, vai conseguir pegar algumas unidades fora de posição, um Indiabrado por ali ficou com pouca vida, ficou com pouca quantidade de vida restante, vai tentar fazer um run-by, vai tentar manter essa pressão, pode ser que dê certo, porque o Bilod também vai manter pressão, Sefiroff, e agora? Ele viu o número de zergnidios, ele sabe que vai vir tatu-bomba. Caramba que os Indiabrados não estão conseguindo atacar, conseguiu matar muito o Trabalhador, só que o problema é que o Trabalhador, o Bilod, não está pensando muito em manter esse jogo por muito tempo, vai rolar aqui, tem uma Mina Viúva, a Mina Viúva vai disparar, disparou nos zergnidios, não foi um bom disparo de Mina Viúva, ainda tem mais uma Mina Viúva aqui na parte de trás, vai destruir os Trabalhadores, continua com muito tatu-bomba, tem muita barata, os tatu-bombas vão tentando consertar, vai conseguir uma boa conexão, agora Sefiroff não conseguiu ainda, agora sim vai explodir, não explodiu os tatu-bombas, resolveu explodir as Mules, agora sim ele explode, aqueles Trabalhadores sobe com aquelas baratas, vai ser GG, Sefiroff vai ser 2x0 para o Bilod, o Bilod deve passar de fase, cara. Se essa Voodoo fica pronta, o Sector tem uma pequena chance de sobrevivência, porque ele tem as três centrais de comando, mas ainda assim é uma esperança pequena, essa Voodoo é o que o Sector precisa, ele precisa salvar esses Trabalhadores, ele precisa ter as Mules, ele precisa realmente ter alguma coisa para lidar com essas baratas, que por enquanto ele só tem essas Minas Viúvas. Pois é, Minas Viúva que vai reativar daqui a pouquinho, vamos ver, ele vai tentar subir por aqui, vai ter que tomar muito cuidado, pode tomar um Friendly Fire, ativou as duas Minas Viúvas, matou muito o Trabalhador, Sefiroff é GG, é vitória do jogador Bilod, e que vitória, cara, passou por cima do Sector, hein? Ah, e essas Minas Viúvas no final? Ah, e essas Minas Viúvas no final?